A CIDADE NO BRASIL 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 PORієS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu trago uma pátria para as esforas, tempadas e zelas folhidas no sul E outra gente por sobre a carona, afirmando o sustento de um bom pai santo O hélio, os esforços, eu vou no lugar, o tempo bem sabe que eu tenho fronteiras E os ventos do pinho no meu cupomar, o galpão que é o meu poncho, o secor tem bandeira Eu trago uma pátria para as esforas Boa noite a todos. Vou cantar Tropinho de Pensamentos. Eu saio pela estrada bem sólido, vou empatando despacito na saudade Meu pensamento voa longe, tristecido, pra minha terra derrubar, sinto vontade Pra ver os campos e a casa e onde eu nasci Eu não deixei pra mim morar na cidade Quase já tudo e tudo ainda me lembro Então eu volto a crincher realidade Sinto saudade da casinha e do galpão Do velho flor do chão Da chalé em fumaçada Esparro amado, sei que andava perto Um dia volto de novo pra rever minha morada Esparro amado, sei que andava perto Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada É o que marca forte no peito Faz corcovear com ansiedade e coração Vai dando rédeas ao meu chupro pensamento E faz lembrar dos meus tempos de beão E quando encontra parceiro de entropiadas Falamos tudo que lembra o nosso chão Fico contente o coração bate mais forte E faz lembrar da minha alma adequação Sinto saudade da casinha e do galpão Do velho flor do chão Da chalé em fumaçada Esparro amado, sei que andava perto Um dia volto de novo pra rever minha morada Esparro amado, sei que andava perto Um dia volto de novo pra rever minha morada Eu sou padrão, a herência de cima Me permitir um dia vou voltar Por reviver tudo que ela fazia Prever os cantos e os amigos abraçar Que o barbicho deseada canto cantor Do velho macho, sei que andava quer tomar Deixar-se entropiço de pensamentos Na minha terra de novo e vou morar Sinto saudade da casinha e do galpão Do velho flor do chão Da chalé em fumaçada Esparro amado, sei que andava perto Um dia volto de novo pra rever minha morada Esparro amado, sei que andava perto Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada E agora, de Elton Saldanha, eu sou do sul Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada Um dia volto de novo pra rever minha morada E agora, de Elton Saldanha, você tem que entender A minha terra tem o céu azul, é só olhar em pé. Nascido entre a poesia e o arado, a gente irá com galo sem cuida da plantação. A minha gente que vim da guerra, cuida dessa terra com quem cuida do coração. Eu sou do sul, é só olhar pra mim, eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar em pé. Eu sou do sul, é só olhar pra mim, eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar em pé. Você que não conhece o meu estado, isso é convidado a ser feliz. Nesse lugar, a terra tem alguém, eu sou do sul, é só olhar pra mim, eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar em pé. Eu sou do sul, é só olhar pra mim, eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar em pé. Eu sou do sul, é só olhar em pé. Eu sou do sul, é só olhar pra mim, eu sou do sul. Eu sou do sul, é só olhar pra mim, eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar em pé. Eu sou do sul, é só olhar em pé. Eu sou do sul, é só olhar em pé. Eu sou do sul. Eu sou do sul... Obrigado.